Vida tem sentido, cada vez que eu venho a mim Que faço, eu acredito, que não esquecer de mim É o amor, é o amor, é o amor, é o irmão Que era vivo, não me cantou, depois pode ver E depois, quando se passa, me deu mais vida Me alimentou com todo o Deus Eu te abenço, meu estilo, eu te abenço, meu amor Eu te abenço, meu estilo, eu te abenço, meu amor E a vida tem sentido, cada vez que eu venho a mim Que faço, eu acredito, que não esquecer de mim É o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor Eu te abenço, meu estilo, eu te abenço, meu amor Eu te abenço, meu estilo, eu te abenço, meu amor Eu te abenço, meu amor Eu te abenço, meu amor